Todos os dias no final da tarde, a Dona Maria Santana faz caminhada aqui na ciclovia paralela, avenida Teotônio Segurado. Ela sai do Taquari, vai até a rotatória do aeroporto e volta, né Dona Maria? Isso. O problema é que a ciclovia acaba na metade do trajeto, olha aqui. Aqui a ciclovia acabou, daqui pra lá é uma pissarra solta, um cascalho perigoso. Dona Maria, qual a idade da senhora, Dona Maria Santana? 62. Se a senhora escorregar, que Deus o livre, num cascalho solto desse aí, se machuque, hein? Machuca. Machuca mesmo, porque tem muito buraco e pissarra solta, todo jeito aí. Complicado. Aí nós queríamos que eles retomassem, né, se pudessem falar. Todo dia falam, né? E faz tempo que parou a obra, né? Faz, faz. Já tem anos. E não é só a Dona Maria, não. Centenas de pessoas passam por aqui todos os dias. A ciclovia serve como pista de pedestre e também para, como diz o próprio nome, o ciclismo, né? Conversar aqui com o senhor que está chegando. Qual o nome do senhor? Antônio Martins. Seu Antônio Martins. Todo dia o senhor usa esse trajeto para ir trabalhar com a sua bicicleta? Positivo. Esse trecho que não tem o calçamento, que não tem a ciclovia, é mais complicado? O senhor já derrapou, já caiu alguma vez? Já consegui derrapar no molhado. Se ralou? Não, não cheguei a me ralar não. Mas sujou? Sujiei bastante. Lameou. Tive que trocar a roupa, voltar para trocar a roupa para ir para o trabalho novamente. Que vida tirana, hein, Sandro? É, mas é a vida aí. Aí o senhor, seria melhor se concluísse a ciclovia, claro? Com certeza, né? Porque você faz o seu movimento até com mais rapidez, né? Você chega limpo. Será por que pararam essa obra, né, senhor Antônio? Uma obra tão importante? Eu acho que deve ser mesmo a organização dos... Tá faltando a organização. Tá faltando a organização, tá faltando força de vontade. Isso é o que eu acredito. Denilson, fazendo caminhada, cadê a ciclovia, moço? Pois é, só promessas, né? Esperando ainda, até agora. Fica mais complicado andar assim sem ciclovia, né? É, fica, realmente fica, né? Quando não é poeira é lama, quando não é lama é poeira. É verdade, quando não é poeira é lama e vice-versa. Muitas pessoas usam essa pista todos os dias? Com certeza, bastante gente. Até o final da tarde, entrando à noite, tem gente caminhando. Ninguém sabe por que parou a ciclovia? Ninguém sabe. Não tem drenagem para poder passar água. Quando chove aqui alaga tudo, a gente molha os pés, vira maior o lamaceiro aqui. E sem contar a insegurança também. Também, a falta de segurança? A falta de segurança, porque aqui você está arriscado, você está assaltado a qualquer hora. Muitos colegas já foram assaltados aqui. Houve vários assaltos? Assalto, assim, igual mesmo. Hoje em dia nós não saímos para a rua com o celular, porque hoje em dia os malas passam aqui, se vê que tem o celular na mão, eles param e roubam. Com o calçamento ou sem calçamento, a caminhada e as pedaladas é a moda do momento. O Palmeiras faz questão de nos mantermos como a capital mais magra do Brasil. Pena que o poder público não quer colaborar, né? Olha a situação. Imagens de Charles Barros, Diniz Campello, para o Povo na TV. O Palmeiras, Diniz Campello, Diniz Campello, Diniz Campello, Diniz Campello. O Palmeiras, Diniz Campello, Diniz Campello, Diniz Campello.